Aqui, no centro de treinamento Oi, atletas com poderes especiais recebem treinamento para o Pan 2007. Além do pessoal do judô. Mais atrás, vela. E do outro lado, a turma da natação. São três? Quatro. E ali no canto, atletismo. Pô, queria ficar aí com vocês. Mas você não vai participar do Pan e... Pra ficar aqui, tem que ter poderes especiais. Põe nos Jogos Rio 2007. A missão já começou. Oi!